Bem-vindos a mais uma edição de M.O. News, o seu programa de novidades do mercado de M.O.s. E galera, essa semana eu participei de um evento super especial das novidades da nova expansão do Elder Scrolls Online, High Aslan. E hoje eu vou trazer informações exclusivas que foram demonstradas para a gente nesse evento. E também Ghostcrawler, também conhecido como Greg Street, muito conhecido da comunidade World of Warcraft e de que agora está trabalhando no M.O. da Riot, falou um pouquinho sobre o projeto e indicou que esse pode ser o seu último grande jogo a ser lançado. Então galera, vamos falar um pouquinho sobre as novidades do mercado dos M.O.s. Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo, porque infelizmente aqui no Brasil a gente acaba jogando os nossos M.O.s. com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com desconexos. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Galera, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Final Funds 14. Por quê? O Final Funds vai receber o patch 6.1, que vai ter muito conteúdo, vai ter nova raid, vai ter novos sistemas, vai ter um novo novo modo PVP, vai ser muito legal. Mas eu não tenho falado muito aqui sobre o jogo. E por que que isso está acontecendo? É isso que eu queria explicar para vocês. Na verdade, eu não terminei ainda a história do Endwalker. Por quê? O Endwalker foi lançado mais ou menos na época que eu estava terminando de organizar minhas férias. E foi uma loucura. Dezembro, janeiro e fevereiro para mim foi muito corrido. Basicamente, eu trabalhava, fazia live e terminava, ia correr atrás de coisas para as férias. Eu não estava com tempo de jogar o Final Funds 14. Eu, sinceramente, não quero tomar esporios. Eu quero jogar, eu quero curtir, porque a história é fenomenal. Então, desculpa não estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês, mas eu espero que nesse mês eu consiga terminar Endwalker e aí eu volto com a cobertura completa do Final Funds 14 aqui para vocês. Beleza? Mas vamos lá. O que que aconteceu? Galera, na última semana, eu fui convidado para um evento onde a Zenimax iria mostrar para a gente algumas novidades da nova expansão do Elder Scrolls Online High Asmodee, tá? O que que foi esse evento? Basicamente, foi uma apresentação de meia hora falando sobre o jogo. Depois, tiveram algumas perguntas e respostas e a gente teve a oportunidade de jogar um pouquinho no sistema de teste deles essa nova versão do jogo, tá? Primeiro, deixa eu falar o que que eles explicaram para a gente do que vai ser essa nova expansão, tá? É uma expansão para todos os jogadores, não só para os jogadores veteranos. Vai ter vários arquipélagos. Isso é, porque a expansão se passa nas ilhas dos Bretões, né? Só que não tem um sistema para você viajar de uma... não vai ter barquinho para você viajar de uma ilha para outra. Vão ter duas ilhas grandes e é o seguinte, mesmo que sejam ilhas, e se você olhar no mapa, a ilha é muito menor que outras zonas, não esperem que as zonas em si tenham menos áreas para serem exploradas que outras expansões. Mesmo que no mapa pareça menos, o conteúdo em si vai ser exatamente igual ao conteúdo das outras expansões, beleza? Uma das ilhas que eles mostraram para a gente foi a menos, que é uma ilha-prisão, para onde vão os criminosos e prisioneiros políticos, tá? É uma floresta, como se fosse floresta amazônica, que é onde também tem uma prisão. A história, dessa vez, vai ser uma história muito mais pé no chão. Eles queriam fazer um tipo de história não tão cataclismática, que vai ter uma invasão, que vai destruir o mundo, vai destruir o universo, tem que proteger. Não, agora é uma história política. Os nobres da ilha, eles comandam a ilha e tem um grupo que quer fazer uma revolução, quer depor esses nobres e é isso que os jogadores vão passar. Essa história mais de nobreza, história mais de diplomacia, de intriga, de política, agora no Elder Scrolls Online, tá? Porque tem essa ordem chamada Incident Order, que é um grupo secreto separatista que quer abolir as alianças e fazer Daniel livre. O que é isso? Ele quer acabar com as três alianças, os três pactos, e que não tenha mais essas alianças e todo mundo possa ficar livre. A expansão vai ter um novo Trial, que é engraçado, eles não falaram o nome do Trial, mas é um novo Trial, que é a raiz do Elder Scrolls Online, que vai similar em tamanho a Rock Grove, que é um Trial que nós vamos enfrentar piratas, que eles ficaram muito arrogantes e finalmente os nobres decidiram fazer alguma coisa contra eles. Agora, galera, dessa meia hora, 20 minutos foi só falando sobre um novo sistema de cartas chamado Tales of Tributes, que é basicamente um sistema de cartas que os jogadores vão poder jogar, vão poder jogar contra NPCs ou vão poder desafiar outros jogadores. Então, eles deixaram claro, é um jogo que vai ter o modo PvE e também vai ter o modo PvP. Basicamente, é um jogo de taverna. A ideia deles era pensar o que as pessoas, o que o cidadão de Tangiel faz quando não está lutando, quando não está capinando, e ele está jogando esse jogo, ok? É um jogo de deck build e resource gain. As cartas têm uma certa temática, são oito temáticas, são chamadas os Patrons, The Patrons, que consistem em 20 cartas, cada uma com a sua mecânica. E você consegue as cartas jogando o jogo, não vai ter cartas sendo vendidas na loja. Você consegue jogando o jogo e fazendo o conteúdo do jogo, beleza? Então, você tem quatro tipos de cartas, Starters, Action, Agent e Contract. E pra você vencer, você tem que conseguir 40 pontos de prestígio, ou você tem que colocar os quatro patrões ao seu favor. E esse jogo vai ter vários tipos de recompensa. Vai receber gold, consumíveis, materiais, material de upgrade, material pra sua casa, tá? Todo esse tipo de coisa vai ter de recompensa. Galera, basicamente é um jogo, ele parece muito complexo, mas não é tão complexo assim. Quando fala deck build, é o seguinte, você não cria um deck lá de fora do jogo e leva o seu deck pra jogar. Na verdade, na medida que você for jogando, você vai construindo o seu deck à medida que você vai jogando, tá? Entendeu? Você vai ter suas cartas, aquelas cartas que você usar, mas você monta o seu deck ali na partida. Por isso que ele é chamado de deck build no jogo em si. Ele parece super complexo, mas não é tão complexo assim na hora que você vai jogar. O problema é que no sistema de teste tinha vários bugs, não funcionava muito bem direito, mas dá pra você uma ideia que parece ser interessante, tá? Tem algumas outras mudanças de qualidade de vida também, não do jogo, né? Mas de maneira geral, Moons e Stones vão pra armaria, eu não sei o que que é. O Leaderboard e também vai ter tradução pra espanhol oficial agora nessa nova expansão. Galera, um resumão aqui, o que eu achei? Pra ser bem sincero com vocês, o mais sincero possível, eu achei um pouquinho estranho essa apresentação. Porque quando a gente tem uma nova expansão, mesmo sabendo que as expansões do ELO são um pouquinho diferentes, porque o conteúdo é lançado durante o ano inteiro, é uma expansão por ano, enquanto o conteúdo é por trimestre, né? A minha sensação é que ficou muito mais como uma expansão filler, sabe? Assim, não tem classe, não tem raça nova, se bem que o ELO não traz raças novas. E um novo sistema, sim, é um jogo de cartas que eu não vejo que vai agradar todo mundo. Não é nem a questão de ser bom ou ser ruim, mas é um jogo de cartas, sabe? Tem gente que vai adorar, vai só jogar isso. É tipo se o WoW lançasse uma nova expansão e o novo sistema fosse só batalha de mascote. Não é que batalha de mascote é ruim, mas, pô, é batalha de mascote. Tem gente que vai fazer, mas a grande maioria nem faz. Então, eu achei meio estranho, porque me parece muito mais um patch do que realmente uma expansão. Porque quando é expansão, a gente espera uma coisa grande, sei lá. Agora vai ter navio pra você andar pelas ilhas. Caraca, que legal, vou poder ter um navio, sei lá. Um jogo que não tem house, agora vai ter house. É isso que a gente espera. E parece ser muito mais uma atualização do que um patch. Mais uma vez, mesmo sabendo que as atualizações do Elder Scrolls Online são diferentes, porque eles não lançam tudo de uma vez só, porque tem uns patch depois, as DLCs pagas, né? Mas me passou uma impressão meio estranha. Eu não sei se vai agradar tanto o jogador assim esse novo sistema. Pode ser muito divertido, agrade todo mundo, mas eu achei uma coisa estranha comparando com outras expansões, até do próprio Ezro e de outros jogos também. Quando você para pra colocar assim, o que que essa expansão vem, que outras expansões vêm, me passa uma sensação de filha, que tá faltando alguma coisa nova. O Trials of Tributes, o sistema de cartas, pra mim é muito mais um adicional do que pra ser o grande feature de uma expansão, tacou? Mas é isso, né? E galera, pra terminar, uma outra notícia bem interessante, que é sobre o Greg Street, também conhecido como Ghost Crawler. Pra quem não lembra, ele era o lead game designer de World of Warcraft antes de William Hazel Costas, que saiu em Warlords of Draenor. Então foi a pessoa que trabalhou Rathlet King, Cataclisma, Mist of Pandora, e saiu na época que teve as expansões ruins, pra trabalhar na Riot. Pra quem não sabe, ele está trabalhando, ele é o líder de projeto do novo MMO da Riot. E ele foi pro Twitter falar várias coisas. E teve duas coisas que ele falou, que tá gerando muita discussão, que tem muita gente preocupada. Sabe como é que é, né? O cara fala um negócio num contexto, a pessoa não sabe e fica desesperada, porque ele falou, basicamente falou o seguinte, olha, não sabemos se o MMO da Riot vai ser lançado. Aí o que que os jogadores entenderam? Ih, cancelaram o MMO da Riot. Calma, galera, não é nada disso, não é nada disso. O que que aconteceu? Nesses tweets, ele fez uma análise da sua própria carreira, porque ele estava debatendo, o Greg Street, ele adora debater assuntos assim, bem interessantes no Twitter dele. É bem legal você seguir ele no Twitter, porque ele debate, ele dá dicas sobre como entrar na indústria. E nesse debate, especificamente, ele estava falando sobre a sua carreira. Como é que ele começou a trabalhar com jogos, como é que você deve entrar na indústria dos jogos. E ele estava falando que é o seguinte, olha, a minha equipe, que é a que está trabalhando no MMO, está muito feliz, está adorando o projeto, e a gente nem sabe se o jogo vai ser lançado. O que é normal, a quantidade de projetos que começam a ser desenvolvidos e são cancelados, normalmente, as empresas, 70% dos projetos que começam não chegam ao final, nas empresas de jogos. Isso são dados da empresa, do mercado de maneira geral, 70%. Algumas são mais, outras são menos, mas dificilmente é menos do que isso. 70% dos projetos que começam não são lançados. A própria Blitz, ela já fez 15 jogos que nunca foram lançados. Um dia até eu faço um vídeo aqui para vocês, trazendo para vocês quais foram esses jogos. vários jogos, vocês nem devem saber que existiram. Mais de 15 projetos cancelados. Era isso que ele estava falando, ele não estava dizendo que vai cancelar, que estão pensando em cancelar, nada disso. É que como está numa fase inicial, eles nem sabem se vai ser recebida a luz verde para terminar todo o projeto, beleza? É isso. E ele também falou de que ele trabalhou em várias franquias, porque ele trabalhou em Age of Empires, ele trabalhou em World of Warcraft, trabalhou em League of Legends. Esse vai ser o quarto grande projeto e é uma ótima maneira de ser o seu ato final. Basicamente dizendo que esse seria o último grande projeto que ele iria trabalhar. Que depois ele poderia se aposentar, alguma coisa desse tipo, que ele poderia se aposentar, tá? Não quer dizer que o projeto acabou, nada disso. O projeto continua, eles continuam trabalhando, eles estão satisfeitos, estão feridos com o que estão fazendo, mas como não foi lançado ainda, não dá para afirmar que vai ser lançado e que ele deve ser o último grande projeto que ele vai trabalhar para depois se aposentar, ficar com família, porque eu acho que ele já está com dinheiro suficiente, tá bom? É só isso, galera. Não precisa ficar preocupado, não acabou, não foi cancelado, vai continuar, por enquanto, o NMO da Riot, que está sendo feito por vários antigos desenvolvedores de World of Warcraft. É isso, galera. Para completar, eu quero saber muita opinião de vocês sobre as novidades dessa semana do Mercados M.O.S. Vocês estão animados com o patch 6.1 do Final Fantasy XIV? Vocês vão jogar, vocês pretendem jogar? O que chamou mais atenção? O que vocês mais gostaram desse patch? E vocês estão animados com a nova expansão do Ezro? Vocês gostaram do sistema de kart? Vocês gostaram da temática? Gostaram da história? O que estão gostando e vocês não estão gostando? Vocês também sentiram que essa expansão parece um pouquinho filha do que ser uma expansão completa? Vocês acham que não? É uma outra coisa. Tenho outro sentimento. É uma ótima expansão. Vocês estão muito empolgados. E o que vocês acham do NMO da Riot? Vai ser um bom NMO? Vocês estão empolgados? Estão empolgados. Escreva aqui embaixo, deixe um comentário. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixe um comentário de vocês aqui embaixo. Sua opinião sobre o assunto do Pondex. Muito obrigado por assistir. Tchau. Tchau.